Marcha Geral Marcha Geral No dia do meu aniversário, 26 de abril de 2011 A finalidade dessa atividade é mostrar que nós vivemos um estado democrático de direito E nós estamos aqui para manifestar o direito à liberdade de pensamento, de opinião e de expressão Para exercer essa liberdade existe um pressuposto Que é o direito de reunião e direito de manifestação Que está garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos Na Constituição Federal E na Constituição do Estado do Rio de Janeiro Nós estamos fazendo essa ação política Para demonstrar para o país inteiro Que é democrático o debate da lei Que é permitido panfletar a marcha da maconha Nós, inclusive, semana que vem No Rio de Janeiro Vamos passar um avião Convocando as pessoas para a marcha No dia 17 Então essa ação política Na frente do foro do Rio de Janeiro É para mostrar para todo o Brasil Que a galera tem que ir Que isso é um ato legal Que as poucas prisões que ocorreram Foram prisões ilegais Então nós estamos aqui Manifestando esse direito Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos passar a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos comemorando Em meu adversário E dessa celebração Da democracia do Brasil Na porta dos foros Defendendo a legalização A textualização da maconha E distribuindo o nosso povo de lento Convocando todos os cariocas e brasileiros A comparecerem na marcha das suas cidades E aqui no Rio de Janeiro No dia 7 de maio Às 14 horas Em Panema Saindo do Jardim de Alar Eu sou jornalista Você me pediu permissão Pra mim me filmar Mas eu sou jornalista Você me pediu permissão Pra mim me filmar Eu estou no espaço público Eu estou no espaço público É jornalista Sim É jornalista Você me pediu permissão É jornalista É jornalista É jornalista O que você está aqui É jornalista Vocês não perguntaram Não, mas eu sou jornalista Todo mundo usa Aqui Se vocês estão no apetiturados Vamos enfrentar A gente está godentitando A gente continua onde eu vou Não, mas eu vou falar Que o problema é a pátria Eu estou fazendo A pergunta A pessoa vai falar Vamos refletar Tchau, tchau.